Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo o que eu queria é saber por quê Tudo o que eu queria é saber por quê Você não vale nada, mas eu faço de você Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo o que eu queria é saber por quê Tudo o que eu queria é saber por quê Você tem o que eu queria, com a visão de nada Esse sofrimento não tem explicação Já fiz e faço tudo, não me esqueci Vindo a hora de morrer, não posso me acabar na mão Se você me desparava, com medo e contigo Em vida eu indico, em vez do meu coração Aí já não me quero, amor me deu Se você me desparava o primeiro ano eu morrendo Me dá uma explicação de reto, por favor Eu quero que você sofrer, só pra deixar você doir Eu vou fazer você chorar e lidar E tá correndo atrás de mim Eu quero que você sofrer, só pra deixar você doir Eu vou fazer você chorar e lidar E tá correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu faço de você Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo o que eu queria é saber por quê Tudo o que eu queria é saber por quê Você não vale nada, mas eu faço de você Você não vale nada, mas eu faço de você Tudo o que eu queria é saber por quê Tudo o que eu queria é saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, você vai deixar ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar com a minha aplausia Eu vou deixar você ruim, eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar com a minha aplausia Eu quero ver você chorar, se humilhar, ficar com a minha aplausia Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu vou fazer você Eu vou fazer você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu vou fazer você Obrigado.